Então, galera, é isso mesmo que vocês estão vendo, tá? Eu estou aqui no ambiente onde será o futuro Aqualago. Pois é, algumas pessoas acertaram, eu abri até uma enquete aqui no canal um tempinho atrás e, pelo visto, a galera que votou em Aqualago acertou que foi a maioria, tá? Pelo visto, as pessoas estavam realmente interessadas em ver um Aqualago aqui e, finalmente, vai ter, tá? A certeza é absoluta de existir esse projeto, só estou vendo como projetá-lo aqui. Eu vou mostrar para vocês já, já, mais ou menos como vai ser, tá? Eu vou criar um projeto em 3D também, vou mostrar aqui no canal como eu quero que seja. Vai ficar muito bonito, tá? Então, o projeto, basicamente, vai ser debaixo da minha escada aqui, tá? Que me leva para o segundo andar. É um ambiente feio, está todo abandonado aqui. Então, isso aqui vai passar por uma bela de uma reforma, tá? Isso aqui não vai mais existir, eu vou tirar esse negócio aqui, vou esconder isso aqui. Vai ser pedras, eu vou colocar umas pedras bem bonitas de fundo para poder dar aquele charme dentro do Aqualago, né? Do Aqualago, no caso. Vai ser umas pedras bem bonitas e permeabilizadas. Temos que permeabilizar, tá, galera? Então, vai ser tudo seladinho, bonitinho. E ele vai ter 2,20 metros de comprimento, 70 de profundidade e 65 de altura. Totalizando aí, mais ou menos, mil litros. E reparem aí, que eu estava trabalhando aqui agora, tá? Estava mexendo aqui nas coisas. Então, eu estou um pouquinho suado. Estamos no Rio de Janeiro, está calor pra caramba. Mas é isso aí, a gente está trabalhando aqui, está mexendo nas coisas para poder melhorar esse ambiente aqui. É um ambiente feio pra caramba. Então, eu quero deixá-lo bonito. Então, vai ter pedras. Em volta do Aqualago também vão ter pedras. E como funciona o Aqualago? Bom, basicamente é o seguinte. Ele será erguido de alvenaria, na frente. Nas laterais também. Atrás, eu vou colocar pedras, tá? E, na frente, colunas de alvenaria. E colocar uma placa de vidro na frente. Pra simular um aquário, né? Então, vai ser um aqualago. Porque vai ter a pegada de um lago misturado aí com um aquário, né? É uma mistura meio doida. E vai ser ao ar livre, né? Bem dizer. Aqui é a varanda da nossa casa, aqui no primeiro andar. E aqui é a escada, que nos leva pro segundo andar. Então, é uma engenharia que nós vamos fazer aqui, que vai dar um certo trabalho. Porque o chão é todo desnivelado. Ele tem caimento pra lá, pra baixo. Então, a gente vai ter que fazer um nivelamento bonitinho aqui no chão pra poder ficar com a água na linha certa. Esse pedaço aqui de cima não vai ter aquário, obviamente, né? Porque olha como que ele é. Ele tem que ser reto, tá? Então, ele vai vir do chão até mais ou menos aqui, uns 65 de altura, tá? Que é pegando toda a região aqui debaixo da escada. Que é basicamente isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, ele vai vindo pra cá. Ele vai subindo, né? Porque é uma escada. Então, ele vai ficar retinho. E essa parte aqui vai ficar vazia. Mas, de qualquer forma, não vai ficar vazia exatamente. Não vai ter a parte do aquário, né? Mas vão ter aqui pedras, pedras bem bonitas, um fundo bonito. Quero colocar plantas caindo pra dentro do aqualago pra ficar um negócio bem legal, bem natural. Colocar também umas luzes bem legais aqui em cima também, né? Pra ficar um ambiente super agradável. E vocês vão ver que vai ficar muito bonito. Ah, Lenko, onde você vai colocar a filtragem? Bom, a filtragem vai ser desse lado de cá, que no futuro eu vou mostrar pra vocês em projeto. Porque nesse momento é um pouco apertado de entrar ali, tá? Isso aqui é a coluna da escada. Então, é uma estrutura mega forte. A nossa filtragem vai ficar atrás dessa coluna. Então, eu vou furar a coluna de forma que passe a tubulação por dentro da coluna pra poder passar pra filtragem. O filtro vai ser um pouco diferente. Então, vai ser um sump, né? Vai ser aí uma espécie de canister gigante. Ele vai ser alto, feito de alvenaria aqui atrás. Vai ter mais ou menos quase a minha altura. E eu tenho, no caso, 1,88. Então, só pra vocês terem uma ideia aqui, o filtro vai ser bem alto. Ele vai ser alto porque é o espaço que eu tenho disponível. Porque, geralmente, os sistemas de filtragem de ambientes assim, eles são feitos mais compridos, né? Baixinhos e compridos. No meu caso aqui, ele vai ser alto. Tipo um canister, né? Com divisas. Eu vou colocar até umas bandejas com as mídias, o berlom, o que for necessário pra poder tocar esse projeto. Então, não reparem aqui que eu tô sujo. Tô trabalhando aqui, tá? Tava arrumando essa região aqui. E é assim, pessoal. Aqui a gente faz o vídeo bem caseirão mesmo pra mostrar pra vocês. E vocês vão acompanhar esse processo, tá? Vai ter esse processo após Fishing Room. Não vai ser antes da Fishing Room. A gente precisa finalizar essa Fishing Room o quanto antes pra colocar todos os nossos aquários naquele ambiente. Aí, depois, vamos imediatamente trabalhar nesse projeto aqui. E aqui, basicamente, pessoal, vamos trabalhar com os jumbos. Os jumbos que estão no nosso aquário atualmente, né? Aquele aquário de 700 litros. Os maiores, os monstros mesmo, né? Os polipteros, o hornatpinis, o endiceri, o rosca. Todos esses bichos maiores que estão lá no nosso jumbo vão morar aqui, mais conforto pra eles, né? Obviamente. E aquele jumbo lá de 700 litros vão habitar outros peixes. Peixes um pouco menores. Então, lá vão ter vários polipteros senegalos. Vai ter o gourami leopardo lá também. Vai ter os nossos joias. Serão peixes de médio porte, por assim dizer, né? Então, gourami leopardo, que chega aí aos seus 16 centímetros. O acarajóia, mais ou menos, na mesma faixa de tamanho. O beijador também vai ficar lá. Enfim, esses peixes, assim, de médio porte, né? Eles de fundo vão ser os senegalos. Vão ficar todos lá. Eu vou colocar bem mais senegalos. Dá pra colocar muitos polipteros lá. Peixes cordas também. Peixe elefante também vai pra lá. Então, vai ser uma fauna super maneira. E dá pra fazer um plantado nesse ambiente, né? Ao contrário daqui, que vão ter peixes que destroem plantas. Então, as plantas vão ficar aqui nessa parte de cima. Caídas, né? Chibóias, bambus. As plantas, basicamente, que já estão lá, né? Então, lá vai dar lugar a outros peixes menores. Então, podemos colocar mais peixes, né? Uma quantidade maior. E dá mais conforto para os nossos jumbões aqui dentro desse aqualago. Que vai ter aproximadamente mil litros. Já é bastante coisa, né? O filtro, eu diria que vai ser uns 500 litros. Provavelmente que vai caber de água. É muita coisa, galera. Então, aguardem que, totalizando com o aqualago mais o filtro, 1.500 litros de água. Vai ser bastante coisa aí pra vocês curtirem. Esse projeto vai ser incrível, tá? Tô bem empolgado. Pessoal, esse ano, vocês vão ver muita coisa aqui no canal, tá? Muita coisa mesmo. Muita coisa envolvendo o aquarismo. É Fish Room. É aniversário do Mr. Beta aí de dois anos. E vamos presenteá-los aí com muitas coisas. Estou até soltando algumas coisas lá no Instagram pra quem tá acompanhando, né? Tá vendo que vai ter muita coisa. É... Vamos ter esse aqualago. Vamos ter muita coisa, tá? É coisa boa atrás de coisa boa. E também presente também pra vocês. Importante, né, galera? Não é só pra cá, pra casa que a gente também tá fazendo as coisas. É pra vocês também aí como forma de agradecimento por tudo que vocês fazem aqui pro canal, tá bom? Então, eu sou extremamente grato. Todos os projetos que a gente tem feito, toda a ajuda de vocês é muito bem-vinda através das visualizações, dos membros também, né? Vamos tocar esse projeto. Aqui é muito grande, ó. Eu consigo entrar aqui com facilidade, ó. Vai dar até pra entrar dentro do aqualago pra fazer a construção, né? Nós vamos ter que entrar aqui. Então, é muito grande. Olha que eu tenho 1,88m. Olha só o tamanho disso aqui. É bem grande. Aqui em cima vai ter muita coisa legal. Plantas. Coisas que simulem, né? Um ambiente bem natural. Então, muita coisa legal vai acontecer aqui. E ele vai ter mais ou menos essa altura aqui, ó. Vai ser meio baixinho, até porque vai ser um aqualago, né? Então, vai ser relativamente baixo. Porém, querendo ou não, ele vai ter uma altura bacana. 65cm de altura é uma altura consideravelmente grande, né? E lembrando a vocês, 2,20m de comprimento é muita coisa. E 70cm de profundidade. Dependendo aí da estrutura que a gente for planejar, a gente consiga até trazer um pouquinho mais pra frente. 75, talvez? Não sabemos. Vamos ver. Eu tenho que projetar tudo isso no programa 3D. Eu vou revelar pra vocês muito em breve, tá? Então, aguardem que vem muita coisa legal. Então, eu tô muito contente que eu tô conseguindo trazer essas coisas aí pra vocês. E pra gente aqui também, né? A gente não pode negar que isso tá sendo muito divertido. E aguardem, porque tem muita coisa legal vindo aqui pro canal. E eu tô morrendo de calor. Aqui tá muito abafado nesse momento. Tô arrumando as coisas aqui. Então, é natural que a gente fique suando mesmo. Peço até desculpas aí, mais uma vez aí, pela indelicadeza, ficando todo sujo aqui. Mas, trabalho é trabalho, né, galera? A gente tem que meter a mão na massa. E aí, a gente sempre mete a mão na massa aqui. Esperem só mais um pouquinho, porque esse projeto já está confirmado. Já estamos providenciando tudo que é necessário. Então, após a Fish Room, que não vai demorar, hein? Vai voltar pouco, pouco. Logo, logo também vou atualizado sobre a Fish Room. Assim que ela sair, os aquários subirem, nós vamos tocar essa brincadeira aqui do Aqualago. Beleza? Estão empolgados? Deixem aqui nos comentários, tá? Porque eu tô muito empolgado com esse projeto. Conto com a ajuda de vocês. Todos esses vídeos vão ajudar bastante também na construção desse aqualago, porque, querendo ou não, não é um projeto barato, tá? Eu quero fazer o mais legal possível. É claro que com baixo custo também, mas tem coisas que não podemos economizar, como bomba, mídias, essas coisas, né? Agora, a parte de alvenaria é a parte mais barata, é a parte fácil do projeto. Tem que levantar aqui um muro, botar uma coluna aqui, jogar um cimento, botar bonitinho as pedras pra ficar bonito e encaixar o vidro. Isso é a parte fácil. O negócio é a estrutura que a gente vai ter que planejar pra filtragem, tem que ter muita mídia pra tocar essa brincadeira toda aqui, deixar água cristalina. Tô pensando em colocar o V, ozônio também, porque fica exposto a que entra sol em um determinado momento do dia. Então, a gente vai ter que planejar isso muito bem, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês, compartilhem com seus amigos, assistam os vídeos até o final, porque isso ajuda demais. Vocês não sabem quanto isso ajuda. Beleza, galera? Então, conto com vocês aí nessa ajuda das visualizações, compartilhem, deixem o like e comentem. Isso também ajuda pra caramba, tá bom, galera? Então, um forte abraço a todos e até a próxima!